Hoje, 2 de agosto, segunda-feira, e estamos na semana que se aproxima da Festa da Transfiguração do Senhor, que é a festa mais importante no mês de agosto, que celebramos o mistério da identidade divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E, nesse dia, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia, e o Salmo de hoje é o Salmo 8081, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Os que odeiam o Senhor adularia, seria este seu destino para sempre, e eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha, o fartaria. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha, o fartaria. A providência divina, que sacia a nossa sede, que vem de encontro às necessidades mais profundos. Quando o salmista hoje fala que ele nos dá a flor do trigo, quer dizer, o melhor do trigo para nos alimentar, e nos dá o mel que sai dos favos, que é aquilo que dá sabor, que é doce, que dá sabor à vida, ele está apresentando que Deus, na sua providência amorosa e bondosa, nos sacia. Isso nós vamos ver de uma forma toda especial, se realizando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do dia de hoje, que é tirado do Evangelho de São Mateus, e diz o seguinte, Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão, pois, por eles, e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse, Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães, e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. E todos ficaram satisfeitos. O que nós vemos nessa multiplicação dos pães, é a realização da oração do salmista, que ele vai dizer que, Ele nos dá de comer a flor do trigo e o mel que sacia da rocha. É este Deus, que bondoso e misericordioso, que é sensível às nossas necessidades. Desde as necessidades mais básicas, como alimento, proteção, saúde, moradia, abrigo, até as necessidades mais profundas e complexas, felicidade, paz, desejo de conhecer a verdade, desejo de realização como pessoa humana, que são desejos mais profundos e mais elaborados da alma humana. Jesus sacia desde as mais simples e básicas, até aquelas que são mais profundas, que residem dentro do nosso coração. Que hoje, ao contemplarmos a multiplicação dos pães, e vendo esse último versículo que diz, todos comeram e ficaram satisfeitos, renovemos a nossa fé, de que Deus, na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo, nos sacia e providencia tudo que é necessário para a nossa subsistência, realização e felicidade. E assim concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 80, 81, que diz, Amém.